Isso foi uma coisa que desandou nossa relação, o fato. De cá pra cá, rolou vários processos, ela teve os bela dela, teve os meus, a gente viveu. E agora eu falei, pô, a Juliette é uma mulher que eu admiro, por que não voltar, tentar voltar? E tenho tentado, mas pra ela em nada isso significou. Parece que o que significou foi o fato de eu não acreditar na intenção que a intenção dela me fez. Aí eu falei, ah, Juliette, aí isso me... sabe, Bibi, vai me... Pelo amor de Deus, não...